Rita Freitas, apurada para a final do Campeonato do Mundo de Veterantes, da W35. Rita, parabéns. Obrigada. Mais uma final, dois anos depois. Como é que te sentes? Como é que foi o encontro? Foi bom. Entrei um pouco tensa. Tensa mais porque era um pouco desconhecido. Andei a semana toda a tentar ver como é que ela jogava e nunca a consegui apanhar. Ou eu estava a jogar ao mesmo tempo que ela, ou tinha que ir à física, ou tinha que ir a almoçar. Nunca a apanhei. Então, estava assim um bocadinho perdida e entrei um pouco nervosa por causa disso. De resto, o jogo foi fluindo bem, senti-me a jogar muito bem. Hoje senti-me com muito poucas dores, foi o primeiro jogo que me senti a jogar sem dores. Ao mesmo tempo, estava muito calor e quando os pontos eram mais longos estava bem complicado. Ainda bem que a coisa simplificou porque foi difícil, foi difícil com o calor, foi fácil. Falaste que já não tinhas dores. É uma boa notícia. A última vez que falámos contigo, estavas com, obviamente, algumas dores depois da final de equipas. O que é que tens feito há uma semana para cá para tentar estar bem fisicamente? É sim, os fisioterapeutas, e acho que toda a gente tem que dar uma palavra em relação a eles, porque eles têm ensino fantásticos. Eu tenho ido lá todos os dias, isso é uma das soluções para o problema. Outra, eu fiz ontem, fui ao mar, sentei-me no mar, deixei as pernas entre 5 a 10 minutos na água fria e eu acho que isso fez milagres, foi maravilhoso. De resto, tenho de tentar descansar ao máximo, tenho feito muitos alongamentos, passo o dia a alongar, vou-me deitar, estou a alongar, estou no sofá de luz onde estou a alongar, estou sempre a alongar e hoje realmente acordei, acordei muito bem e foi ótimo porque os pares ontem foi um desastre, tinha zero energia, estava com muito medo, muito presa na perna e hoje acordei super bem disposta, cheia de força e com poucas dores, portanto, impecável. A final já está, já garanti-ste a medalha de prata, mas pelo que sei, diria que ainda não estás totalmente satisfeita e que só pensas no work, confirmas? Confio, confio, confio. Já estou com o bichinho da final, aliás é só sábado e eu já estou aqui um pouco ansiosa, já estou aqui a pensar que amanhã quero vir treinar, aqui há alguns pormenores que hoje não gostei tanto e eu espero que corra bem. Acho que tenho hipóteses, mas sei que fisicamente vai ser duro, porque pelo que me disseram, lá está, também não consegui ver a minha adversária ao jogar, mas disseram-me que ela fisicamente era forte, portanto, acho que vai ser uma grande batalha. Tu vieste aqui assumidamente com o objetivo de reconquistar esse título há dois anos, em termos psicológicos e depressão, como é que tens sido? Porque há dois anos vieste cá, também querias ganhar o work, mas ainda não tinha experiência, agora já tens, já sabes que o consegues fazer e que o fizeste, tens sentido mais pressão, menos pressão, já te ajuda a lidar melhor com isso, como é que tens sido estes dias? Não estou tão relaxada, não, não estou tão relaxada, acho que me diverti mais há dois anos, bem mais, até porque quando eu entrei na final há dois anos, não era entrar negativa, mas disseram-me, ela ganhava há dois ou três anos seguidos, eu via a jogar, um físico fantástico, eu tinha treinado meia dúzia de semana, já não competi há anos, entrei mesmo com expectativas baixas, mas determinada a dar-me a melhor, com expectativas baixas. Este ano não, este ano a expectativa está aqui, portanto, eu tenho que assumir, é completamente diferente, não me divirto tanto, mas estou a tentar, continuar todos os jogos, divertir-me cada vez mais, é isso que eu estou a tentar fazer nos jogos, porque eu sei que se estiver divertida, vou jogar melhor. Se achas que a final era sábado, nem tinha certeza se amanhã será sábado, com o final acho que era sábado. Acho que sim. É uma boa notícia, teres o dia de descanso agora? Descanso, entre aspas? É, nem é pelo descanso, quero mesmo treinar, que houve aqui coisas, não gostei nada, lá está, atenção, a expectativa e amanhã quero mesmo treinar, algumas situações, para correr bem. E nós ficámos a falar ontem, a medalha de prata, o que é que sabe, desculpa, a medalha de bronze nos pares, era dentro das expectativas, era também algo que querias mais, como é que lidaste com ontem? Queria mais, fiquei um bocadinho, ainda hoje de manhã estava a pensar um bocadinho nisso, fiquei um bocado desiludida, mas lá está, uma pessoa tem que ser tolerante, é o que é, eu estava a ter que assumir ela, a minha parceira fez uma pequena retura na coxa, eu tinha que assumir mais e não consegui, não tinha energia, queria ir à bola e o meu corpo não ia, é o que é, há dias maus e eu tenho que assumir isso, foi um dia mau e pronto, a vida continua. Tens tido uma parceira de treinos ou pelo menos de aquecimento de luxo, como é que tem sido essas manhãs, esses inícios de dias especiais a bater bolas com a tua filha? Tem sido ótimo, por acaso hoje não aqueci com ela, mas espero no sábado aquecer, quero muito aquecer com ela, porque é excelente, não aqueci com ela, mas ela esteve comigo, sempre a apoiar-me hoje no jogo, olhei para ela muitas vezes, ela esteve sempre lá, aliás no final do jogo ela é que me levou o saco, sabia que eu estava cansada, portanto é um apoio completamente diferente, sem dizer que a minha filha está ali, até porque se me apetecer, quer dizer, se me senti mais irritada e chateada, tenho que pensar que... Que ela está a ver. Tenho que dar o exemplo e cala-te, aguenta. Eu lembro-me de há dois anos, quando ganhaste ela entrou em corte para celebrar contigo, isto passa muito rápido o tempo, não é? Dois anos depois, entretanto já é campeã nacional também, dois anos depois. É verdade. Eu acho que também no campeonato nacional em concreto, mas também no percurso que ela tem tido, se calhar, rumo ao profissionalismo. Eu sei que ajuda, porque ela já por duas vezes, em torneios, ligou-me a dizer, ganhei tal, um jogo duro, e ela disse-me o seguinte, lembrei-me da tua final do mundial e da tua raça, já por duas vezes ela me disse isso. E gosto muito que ela me veja a competir, e quando eu estou a competir bem, quando estou com raça, acho que lá está, qualquer adulto, principalmente a mãe, é um bom exemplo para os miúdos. E já te ganha? Não. Ainda. Mas espero que ganhe rapidamente. Está quase então. Espero que sim. Obrigado Rita, parabéns. Obrigada.